Termina neste fim de semana o Encontro Nacional de Garimpeiros em Teoflotone. Durante a semana da FIP, a Feira de Pedras Preciosas, os comerciantes buscam vender produtos e fazer contatos para futuros negócios. A Praça Tiradentes virou cenário do Encontro Nacional de Garimpeiros e mostra de produtos de garimpo. Os eventos atraem trabalhadores e comerciantes de pelo menos oito estados do Brasil. As mercadorias variam de pedras brutas, lapidadas. Outras viram peças de decoração que podem estar em ambientes de trabalho ou em casa. Este ano, os eventos fazem homenagem a Robson Caia Andrade. O presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros morreu às vésperas dos eventos, no Dia do Garimpeiro, segundo esse organizador da Mostra Mineral. É uma homenagem a ele e todo mundo tem empenhado para ajudar, para fazer uma boa festa. Ao todo, 90 expositores ocupam as bancas na avenida. Outros improvisam a venda na praça como podem. Por influência de um amigo há 30 anos, José Carlos começou no ramo de pedras. Hoje, dribla as dificuldades para se manter ativo no mercado. No décimo Encontro Nacional de Garimpeiros e Negócios de Garimpo, os comerciantes têm a oportunidade de fazer negócios, ampliar os contatos, mas principalmente discutir as dificuldades da categoria para sobreviver no mercado. No momento está mais difícil, né? Os garimpos estão um pouco fechados, mas a gente consegue alguma coisa ainda. Vanilo é de governador Valadares. A feira, na capital mundial das Pedras Preciosas, permite aumentar as vendas e fazer contatos a negócios futuros. Viajar tem muito contato, entendeu? Igual tem meus cartões. Sobre isso é bom. E aí eu tenho mais contato, entendeu? Dimas viajou mais de mil quilômetros de Pindalbaçu, na Bahia, onde a família trabalha no Garimpo de Esmeraldas. É uma feira muito boa e também a gente que é garimpeiro, a gente acaba gostando do ofício, né? Isso aqui a gente acaba interagindo com vários expositores de vários tipos de pedra. A gente adquire conhecimento e contatos.